Música Dando sequência ao fórum sobre violência contra a mulher, múltiplos olhares, teremos a palestra de abertura a senhora Luana Grilo da Silva, assessora de projetos especiais da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, com o tema Ações Governamentais de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Eu vou fazer uma apresentação por volta de alguns 25 minutos sobre as políticas públicas de enfrentamento à violência. Vou focar na apresentação do programa Mulher Viver Sem Violência, que é uma política pública bastante ousada, inovadora e recente, que eu acho importante que os senhores e as senhoras conheçam. E acho que vou ter que pular alguns slides, porque essa apresentação está um pouquinho comprida demais, mas ele vai ficar disponível no site. Os slides que eu vou pular são informativos e autoexplicativos. Então, eu não pretendia, de qualquer forma, discorrer muito sobre cada um deles. Então, fica disponível no site. Quem quiser olhar a apresentação na íntegra, depois, fica à vontade. Trouxe alguns dados aqui que eu acho importantes, só para a gente começar a apresentação. Dados da Organização Mundial da Saúde. Uma a cada três mulheres já sofreram violência doméstica e familiar. A maioria dos casos causada pelos parceiros. E uma de cada cinco mulheres são vítimas de violência sexual ao longo da vida. São proporções epidêmicas. Na verdade, a Organização Mundial da Saúde já lançou um relatório falando e tratando a violência doméstica e a violência contra a mulher em proporções pandêmicas. Homicídios. O Brasil ocupa o sétimo lugar em assassinato de mulheres do mundo. Acho que esse é um dado bastante importante. E é um dado com taxas de porcentagem. Então, não importa muito o fato de que o Brasil seja um país com uma população tão grande, no cálculo desse número. Em relação à violência sexual, por exemplo, em 2012 foram registrados mais de 50 mil casos de estupro. Obviamente que a maioria das vítimas são do sexo feminino. E os campeões em ocorrências de estupro são, então, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Algumas pesquisas interessantes. Eu trouxe alguns outros dados. Depois vocês podem buscar também as pesquisas na íntegra. 20% e 30% das mulheres assumem sofrer ou ter sofrido violência por parte de um homem. De 50% a 60% da população conhece uma mulher em situação de violência. 56% dos homens que foram entrevistados reconhecem ter cometido algum ato de violência contra sua companheira ou ex-companheira. 60% das agressões contra as mulheres foram presenciadas por filhos. E 54% das mulheres em situação de violência sofrem agressões diariamente. Eu acho que esse último dado é um dado muito importante. Não que a violência que ocorra diariamente seja mais grave do que aquela que ocorra como um evento isolado, mas mostra a complacência da sociedade, mostra o pacto do silêncio, mostra uma série de outros desafios que nós temos que enfrentar em relação à violência contra a mulher. A gente está falando de vítimas que sofrem diariamente violência, que não conseguem, por uma série de fatores, quebrar com o ciclo dessa violência. Essa é uma pesquisa interessante do Instituto Patrícia Galvão sobre a percepção da sociedade sobre violência e assassinato de mulheres. 92% dos entrevistados concordam que se as agressões são frequentes, podem resultar no assassinato da mulher. 43% acreditam que o término da relação é o momento de maior risco para a vida da mulher. A vergonha e o medo de ser assassinada são os principais motivos para a mulher não se separar do agressor. E a gente vê os motivos daquelas agressões que ocorrem diariamente. Alguns dos motivos. E 86% acreditam que a violência contra a mulher deve ser denunciada à polícia. Mas 85% acham que a denúncia as expõe a um maior risco de morte. E aí a gente vê também um dos motivos da subnotificação da violência contra a mulher. Esse é um gráfico interessante, principalmente para quem está trabalhando na área da saúde, que mostra, olhando aqui na parte superior, que 97% dos entrevistados dessa pesquisa acreditam que, em caso de violência contra a mulher, o primeiro local a ser procurado é a segurança pública. Então, quem trabalha realmente com o ciclo da violência, com mulheres em situação de violência, sabe que a gente tenta reconstruir a ideia de que a segurança pública seja o primeiro lugar que a mulher busque. O ideal é que ela busque a segurança pública já tendo um apoio psicossocial, que quando ela vá fazer um pedido de medida protetiva, essa seja uma medida protetiva construída com apoio psicossocial, para que ela seja sustentável, para que ela tenha essa força de realmente romper com o ciclo da violência. Mas é importante, ao mesmo tempo, que a gente lide com os fatos, com o resultado e com qual é a percepção social do que uma mulher deve fazer em situação de violência. Então, isso mostra bastante, você vê aqui, por exemplo, que hospitais e postos de saúde são 7%. Ou seja, 7% dos entrevistados acreditam que uma mulher em situação de violência deva procurar a saúde como porta de entrada. E mostra também a importância de um trabalho em rede, para que a saúde possa exercer um trabalho, participar, fazer parte, se tornar um elo fundamental da rede de enfrentamento à violência, ela tem que estar conectada com a segurança pública e com os outros serviços, porque não necessariamente a saúde vai ser a porta de entrada. Então, é importante quem está trabalhando nessa área da saúde ter consciência de que o contato e a articulação em rede com a segurança pública é fundamental para que vocês possam exercer esse trabalho de oferecer o suporte para que a mulher saia desse ciclo de violência. Eu vou falar aqui de alguns fatos dos últimos 10 anos da SPM. Só para conhecimento de quem não teve tanto contato ainda com a instituição. Foi criada a SPM, então, na primeira gestão do presidente Lula, em 2003. Em 2003 também ocorreu a criação da Ouvidoria. Em 2004 houve a primeira Conferência Nacional de Política para as Mulheres e o primeiro Plano Nacional de Política para as Mulheres. A Central da Mulher, Ligue 180, foi criada em 2005. Em 2006, nós tivemos, então, a criação da Lei Maria da Penha. Em 2007, o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que eu também vou discutir na minha apresentação. E a segunda Conferência Nacional de Política para as Mulheres. Em 2008, o segundo Plano Nacional de Política para as Mulheres, que é consequência da conferência que ocorre no ano anterior. Em 2008 também o Comitê Técnico de Estudo de Gênero e Uso do Tempo, em parceria com o IBGE e o IPEA. A campanha Mulheres Donas da Própria Vida, Viver Sem Violência é um Direito das Mulheres do Campo e da Floresta, que é uma campanha focada nas mulheres que têm acesso mais restrito a serviços porque vivem em regiões mais isoladas. Em 2009, a campanha Uma Vida Sem Violência é um Direito das Mulheres, com parceria do Ministério da Saúde. Em 2011, a terceira Conferência. Em 2012, o terceiro Plano Nacional de Política para as Mulheres. Em 2013, temos o lançamento pela presidenta Dilma do programa Mulher Viver Sem Violência. Em 2014, nós temos a transformação do Ligue 180 num diz que denúncia. Eu vou conversar um pouquinho sobre isso também quando a gente estiver falando do programa. Acho importante falar rapidamente sobre o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e deixo então o site da SPM, www.spm.gov.br, para vocês buscarem a publicação na íntegra e um maior número de informações a respeito. O Pacto é a nossa estratégia de gestão da política nacional. Então, nós temos a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres que vem, então, da conferência, dos substratos da conferência nacional, das conferências nacionais. E o Pacto, então, a SPM cria como um instrumento de gestão e de descentralização dessa política. É um instrumento que oferece diretrizes mais práticas para que o gestor a nível estadual e municipal saiba como implementar políticas nacionais de enfrentamento à violência contra a mulher, de maneira que aquela política que está sendo implementada ali, naquela localidade, faça parte de um todo. Que a gente, em todas as localidades do Brasil, que estejam implementando as políticas nacionais de enfrentamento à violência, façam parte de uma política nacional e nós estejamos, então, caminhando todos na mesma direção. Esse é o objetivo do Pacto. O Pacto tem cinco eixos de atuação principais, que é a garantia da aplicabilidade da Lei Maria da Penha, ampliação e fortalecimento da rede especializada de serviços, garantia da segurança cidadã e acesso à justiça, garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, e garantia da autonomia das mulheres em situação de violência e ampliação dos seus direitos. Esses cinco eixos, cada um deles tem... Desculpa, cliquei aqui errado. Cada um deles tem ações sugeridas pelo Pacto. Então, eu vou dar um exemplo aqui de algumas ações, não todas, só retirei algumas que eu achei mais interessantes para a gente discutir aqui hoje. Então, o eixo 1, por exemplo, garantia da aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Quais são as ações sugeridas pelo Pacto? Difusão da lei dos instrumentos de proteção dos direitos das mulheres, articulação e acompanhamento, junto aos poderes judiciário, legislativo e ao Ministério Público, quanto à execução e aplicabilidade da lei, incorporação da temática do enfrentamento à violência contra as mulheres e a lei Maria da Penha nos conteúdos programáticos de cursos, concursos públicos e, principalmente, na formação dos operadores de direito, ampliação do número de utilizados e varas especializadas de violência doméstica, formação e capacitação dos profissionais da delegacia para o atendimento às mulheres em situação de violência. Então, esses são exemplos práticos de ações que são sugeridas no Pacto, que é esse instrumento de gestão e de descentralização da política nacional de enfrentamento à violência. Tem aqui algo sobre o eixo 2 também. E, finalmente, para a gente concluir essa questão do Pacto pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, as principais estratégias atuais para a implementação do Pacto são a campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha, a lei é mais forte, os editais anuais de financiamento para o fortalecimento da rede e para a capacitação, que a SPM lança anualmente, em alguns anos chega a lançar duas vezes ao ano, e o programa Mulher Viver Sem Violência, que traz uma nova forma de se pensar a articulação da rede. Vou apresentar, então, para vocês o programa. Essa foto é a foto da Casa da Mulher Brasileira, que é um dos eixos do programa, não é o programa, é uma parte do programa. Acho importante mencionar que o programa Mulher Viver Sem Violência nasce da nossa avaliação política da implementação do Pacto. Então, temos o Pacto e a adesão de todos os estados, de municípios, realizando e formatando seus PIBs, que são os projetos integrais básicos, nos quais o município e o estado delineiam, especificam como eles vão fazer a implementação daquela política a nível local. E, fazendo uma avaliação, depois de sete anos do Pacto, de como o Pacto tem sido implementado, percebemos que, ainda, um dos maiores desafios que enfrentamos no Brasil em relação ao enfrentamento à violência contra a mulher é a articulação da rede de serviços. Então, sabemos que uma mulher, para trazer o caso dela adiante e, ao mesmo tempo, conseguir quebrar com o ciclo da violência, conseguir o acesso à justiça, conseguir reconstruir a própria vida numa situação diferente daquela situação da violência, ela precisa ter acesso a um número de serviços que têm que funcionar de maneira articulada. E o que a gente tem hoje? A gente tem uma delegacia que funciona dentro da lógica da segurança pública, a gente tem um juizado que funciona dentro da lógica do Tribunal de Justiça, a gente tem uma promotoria que funciona dentro da lógica do Ministério Público, a gente tem um serviço de saúde que funciona dentro da lógica do SUS, e cada um desses funcionários, na ponta também, nem sempre, nem sempre, mas, muitas vezes, o que a gente encontra é que o funcionário na ponta fala, não, eu sei o que estou fazendo, eu entendo a minha lógica, eu entendo o meu trabalho, o meu trabalho é esse, o meu trabalho não é nada que saia dessa área, é isso e ponto final. E o que a gente percebe é que esses serviços não se integram e quem paga, quem sofre a consequência da pouca integração da rede é a mulher em situação de violência que tem um atraso, um retardo no processo, que não consegue acessar a justiça, muitas vezes, que às vezes morre com uma medida protetiva na mão, enfim, que não consegue o suporte necessário que a gente tenta oferecer. Então, o programa vem dessa avaliação, de que a gente tem que repensar a integração da rede, e, a partir daí, então, nós pensamos os seis eixos principais do programa. Acho importante dizer que o programa foi pensado dentro do conceito de integralidade desses serviços, então, e de atendimento humanizado a essa mulher, reduzindo a revitimização da mulher que já está em situação de violência. Então, esses foram dois pontos fundamentais para que a gente desenvolvesse esse programa. São os seis eixos principais, eu vou discutir cada um deles rapidamente, tem também no nosso site uma área só sobre o programa, com diversos documentos, acho importante para quem tiver interesse em entrar. A Casa da Mulher Brasileira, então, o maior foco dela é garantir o acesso das mulheres aos serviços públicos, garantir o atendimento integral, especializado e humanizado, e viabilizar a integração operacional dos serviços. Como que a gente pensou nisso? Construindo uma estrutura física que contemple todos esses serviços. Então, a Casa da Mulher Brasileira, que é aquela foto que eu mostrei anteriormente, ela vai ter, então, uma brinquedoteca para a mãe que chega com a criança, poder fazer o atendimento sem estar na companhia daquela criança, que ela não tenha que ouvir todo o relato, e, enfim, que possa ser cuidada para um profissional, para que a mãe realmente consiga fazer o seu atendimento. Um atendimento psicossocial, uma delegacia especializada, um juizado especializado, promotoria especializada, defensoria especializada, um alojamento de passagem para a mulher que chegar tarde da noite. Se ela precisar, então, de uma casa-abrigo, ela pode ser levada pela central de transportes no dia seguinte, mas, se ela chegar tarde da noite, a casa não vai estar de portas fechadas. Ela pode ficar ali, dormir e permanecer com seus filhos, se tiver filhos. E a equipe de emprego e renda, que visa oferecer esse suporte para que a mulher, que ainda não tem dependência econômica, consiga uma outra forma de sustento. Muitas vezes, essa questão da dependência econômica em relação ao companheiro é o que faz com que a mulher permaneça numa relação de violência. E, muitas vezes, a gente sabe que a gente escuta esse relato das mulheres, olha, eu não posso sair dessa casa, eu não posso abandonar o meu parceiro, porque eu dependo economicamente. E, quando a gente começa a ouvir o resto da história, a gente percebe que, na verdade, quem coloca o dinheiro dentro de casa é a mulher. Então, às vezes, essa dependência econômica que a mulher relata, na verdade, é uma dependência emocional, é uma dependência social, é uma pressão da comunidade, é uma pressão da igreja, é uma pressão da família para que ela continue naquela situação. E não necessariamente é uma questão de dependência econômica. Mas existem os casos em que a dependência econômica joga um papel fundamental ali. E a gente está pensando nisso também, colocando uma equipe que vai trabalhar com a mulher toda a questão de emprego e renda, dentro da casa também. Aqui está mais uma foto da casa. As portas de entrada. A casa está sendo divulgada, então. A mulher pode entrar pela porta, acho que naquela capital onde estiver a casa. Todo mundo vai saber onde a casa fica, todos os serviços, toda a rede. Então, se a mulher quiser entrar diretamente, ela pode entrar pela porta. Pode também ser encaminhada pela central de atendimento, o Ligue 180, pelos serviços de saúde, pela delegacia da mulher. Estando dentro da casa, ela pode ser levada às unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, hospitais de referência, IML, rede sócio-assistencial, pela central de transportes ou pelo SAMU, dependendo de qual for o caso. Lembrando que existe um serviço psicossocial dentro da casa. Então, ela só vai ser levada para uma rede sócio-assistencial se houver um serviço fora da casa que seja do interesse dela. Então, existe essa questão do transporte também. Antes de a gente entrar no segundo eixo, acho importante dizer que essa casa, a casa da mulher brasileira, colocar ali dentro daquela casa, todos esses serviços, significa dizer que essa casa vai ter que ter um grupo de gestão. Você não tem como um serviço desse funcionar de maneira articulada, com fluxos e com caminhamentos, se você não tiver representantes de cada um desses serviços que sentem e façam reuniões mensais ou semanais, se for o caso. Então, essa casa obriga ao juizado a falar com a defensoria, com a promotoria, falar com a segurança pública, com o serviço de assistência social, com a brinquedoteca, com a geração de emprego e renda, com as pessoas do alojamento de passagem. Obriga uma comunicação para que exista um fluxo que funcione dentro da casa. Isso não é possível. O trabalho se torna impossível. Então, ele força essa comunicação. É um dos focos principais da casa. Então, esse grupo, o grupo vai ser acompanhado pela SPM, o grupo de gestão da casa e o grupo de gestão do programa nos estados. Então, a gente vai fazer esse acompanhamento fisicamente, estando ali presenciando as reuniões por um certo período de tempo para acompanhar a forma como essa comunicação está se dando. E o que a gente quer a partir daí, então, é retirar do funcionamento dessa casa boas práticas para que a gente possa, então, expandir esse formato para o restante do Brasil. Esse formato de integração de serviços para o restante do Brasil. As casas, inicialmente, vão ser construídas nas 27 capitais. E, obviamente, o programa pode sempre expandir para casas regionais futuramente, mas, no momento, nós estamos, inicialmente, pensando em construir a casa nas 27 capitais. e eu escuto muitas perguntas a respeito disso, por que a gente começa, então, nas capitais, quando existe a necessidade da capilarização dos serviços. A resposta é muito simples. Primeiro, a gente precisa começar de algum lugar. Segundo, a gente está trabalhando com uma questão de integração da rede. Então, a gente precisa começar essa proposta diferente de integração da rede de um local onde exista a rede para ser integrada. Então, a gente está trabalhando, inicialmente, com o cenário ideal, que é o cenário da capital, que contém todos os serviços, que tem todos os parceiros, que tem uma rede instalada e que, inclusive, continua apresentando problemas de integração de rede. Então, não é dizer que a capital, porque tem todos esses serviços, tem um atendimento que funciona perfeitamente. É por isso que a gente está trazendo, então, o programa e a Casa da Mulher Brasileira, inicialmente, para a capital, para implementar uma nova forma de articulação de rede que, depois, pode ser capilarizada, expandida, para o restante do Brasil. O eixo 2 do programa, então, é a ampliação da Central 180. A Central 180 foi criada em 2005. Ela já recebeu mais de 3,3 milhões de ligações. 56% dessas ligações foram relatos de violência. Mais de 70% desses relatos de violência foram cometidos pelos parceiros ou ex-parceiros. Existe também, no nosso site, é muito interessante, nós publicamos relatórios semestrais a respeito dos 180, que permitem recortes muito interessantes de tipos de violência que ocorrem. Enfim, acho que vale a pena vocês entrarem no site e darem uma olhada nisso também. Qual é a ampliação da Central que a gente está trazendo através do programa? É a ampliação do atendimento internacional, que vai expandir, ampliação do número de atendentes e a transformação do Ligue 180 no Disque 180. O Ligue, então, a Central, até então, como ela funcionou? Ela oferece informações para a mulher que liga a respeito de serviços, a respeito da Lei Maria da Penha, a respeito dos seus direitos, localidade dos serviços, uma série de outras informações. E recolhe dados para que a gente possa, então, ter uma análise estatística desse perfil da mulher que está ligando por conta de casos de violência. Ela passa a ser, então, um disco de denúncia, o que significa que a mulher pode ligar, fazer um relato de violência, e a ESPM está trabalhando com a Secretaria Nacional de Segurança Pública e com pontos focais em cada um dos estados para que a gente possa, então, repassar esse relato de violência como uma denúncia para um ponto focal na segurança pública no estado, que vai ter até 72 horas para nos informar em qual delegacia que aquela denúncia chegou e que vai ser estabelecido em inquérito. E essa transformação do LIG para o DISC, aumentando a qualificação do serviço de 180 e as possibilidades de atendimento, ela se transforma, então, em mais uma porta de entrada para a mulher em situação de violência. Porque nós sabemos que, infelizmente, ainda acontece no Brasil, principalmente nas regiões mais afastadas, que uma mulher em situação de violência, às vezes, chega na segurança pública e não consegue fazer um boletim de ocorrência porque, por algum motivo, aquela violência não é levada a sério. Ou porque, enfim, é uma cidade pequena, as pessoas acreditam, o serviço ainda mostra uma complacência em relação ao enfrentamento à violência contra a mulher e, às vezes, ela tem dificuldade de conseguir fazer um boletim de ocorrência. Mas, à medida em que essa denúncia chega através do 180 e é enviada para aquela delegacia pela Secretaria de Segurança Pública do Estado e que a gente está acompanhando, então, esse inquérito vai acontecer. Então, aumenta a possibilidade de acesso à justiça dessa mulher e a celeridade dos casos também, dos processos. O terceiro eixo do programa que eu considero como um dos carros chefes do programa é o atendimento humanizado e a coleta de vestígios. O foco desse eixo, então, é a adequação do espaço físico nos IMLs para que a mulher tenha, por exemplo, uma sala diferenciada de espera para que ela não fique na presença do agressor. É a adequação da rede hospitalar de referência. O Ministério da Saúde está, então, identificando hospitais de referência em cada uma das capitais. Essa rede vai ser adequada para que possa ser feita, então, coleta de vestígios e a guarda desses vestígios numa cadeia de custódia. significa dizer que nós estamos trabalhando junto com o Conselho Federal de Medicina, junto com os peritos do IML, junto com a Segurança Pública, junto com o Ministério de Justiça, junto com o Ministério da Saúde e com a Secretaria de Segurança Pública Nacional para formular uma capacitação para os servidores da saúde desses hospitais de referência identificados pelo SUS para que eles possam fazer a coleta de vestígios da mulher que ainda não tem B.O. Por que essa mulher não faz a coleta de vestígios no IML? Porque se torna um problema do IML a partir do momento que existe um boletim de ocorrência. Uma mulher que não fez um boletim de ocorrência não pode entrar no IML e fazer a coleta de vestígios. O IML faz parte da rede da Segurança Pública e ele atua dessa maneira. E qual é a situação que nós encontramos no Brasil e eu acredito em diversos países pelo mundo? A mulher que sofre violência sexual, às vezes, não está ainda preparada para fazer um boletim de ocorrência. Ela passa por momentos de indecisão. A gente precisa respeitar esse momento, não obrigar a mulher a fazer um boletim de ocorrência quando ela ainda não sabe o que ela quer fazer, principalmente baseado na autonomia dela e no que a gente acredita ser o empoderamento da mulher. Mas, ao mesmo tempo, a perda da possibilidade desse vestígio reduz a nossa chance de criminalizar o agressor. Então, qual é a ideia desse eixo? Se a mulher entra pela saúde sem boletim de ocorrência depois de ter sofrido violência sexual, vai ter ali naquele hospital de referência um profissional, um médico, enfermeiros e os profissionais administrativos capacitados e treinados para que o médico então faça coleta de vestígio, para que essa coleta fique armazenada numa cadeia de custódios por tempo indeterminado. Se essa mulher daí há seis meses decide fazer um boletim de ocorrência, existe um vestígio que pode ser analisado pelo IML, então o IML fará um laudo indireto desse vestígio e pode ser utilizado como prova num caso de julgamento. Então, isso aumenta mais uma vez acesso à justiça por parte da mulher. É um dos eixos fundamentais. A gente vai ter a nossa primeira capacitação agora no final do mês que vai acontecer na região de Minas Gerais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não falei não, acho que eu cobri tudo. E já estão me dizendo que o meu tempo está acabando, então vou ter que acelerar um pouco, pulando alguns slides, mas que são auto-explicativos. O quinto eixo, então, é a ampliação e melhoria dos centros de atendimento à mulher nas regiões de fronteira seca. Então, ampliação e melhoria desses três centros existentes, um em Foz do Iguaçu, um em Pacaraime, um em Oiapoque, e a criação de mais sete centros, Brasileia, Corumbá, Santana do Livramento, Jaguarão, Bonfim, Ponta Poré e Tabatinga. A ideia é que esses centros funcionem a exemplo do Centro Especializado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, e que foquem na questão do enfrentamento ao tráfico e na questão da exploração sexual por conta da localidade deles e da alta presença dessas situações. O quinto eixo, então, é a campanha continuada de conscientização. A nossa ideia é ter campanhas no ar constantemente. Então, sai uma campanha, entra outra. Quais são as campanhas inicialmente decididas, então? É Compromisso e Atitude, Ligue 180, Lei Maria da Penha, e Quem Ama Abraça. E o sexto eixo são as unidades móveis de atendimento às mulheres do campo e da floresta, que são ônibus e barcos. Importante dizer que esse eixo é uma resposta do governo federal a uma demanda do movimento das margaridas, que já vieram em marcha, 100 mil mulheres da Brasília, conversar com a Dilma. As margaridas são as mulheres do campo e da floresta, o movimento do campo e da floresta, que demandam atendimento e serviço nas áreas rurais de campo e de floresta que estão mais desprovidas de atendimento. Então, o pedido delas é que a gente ofereça atendimento móvel. A nossa resposta foi, então, a entrega de 54 ônibus, dois para cada estado. E, nos estados que têm um número muito grande de municípios, ribeirinhos, nós fizemos, então, um acordo de cooperação com a Caixa Econômica Federal para a utilização dos barcos da Caixa em três localidades. ao redor da Ilha de Marajó, no Pará, o barco Chico Mendes vai estar funcionando na Amazônia e o barco São Francisco na Bacia de São Francisco, na Bahia. Já ocorreram três viagens, eu estive na primeira delas fazendo o diagnóstico, uma viagem de três semanas pela Ilha do Marajó, no Pará, e agora a gente está desenvolvendo o restante do atendimento dessa política de atendimento fluvial. A autonomia econômica, a gente já discutiu, é uma das áreas que vai estar dentro da Casa da Mulher Brasileira e que a gente considera uma importante porta de saída do ciclo da violência, não a única, não é a solução para todos os problemas, sabemos disso, mas é um fator importante que tem que ser trabalhado também. Isso eu deixo para vocês observarem depois. Aqui fica o meu contato, se alguém precisar, tiver qualquer dúvida, eu fico à disposição. e aí e aí